Opa galera, aqui é o Nanopre e sejam bem-vindos a mais um episódio de Ark com várias novidades Essa é a semana das novidades que hoje, ontem, quer dizer, é que eu tô gravando na terça-feira Mas terça-feira atualizou, teve algumas coisas novas E sexta-feira agora vai ter muitas atualizações Eu vou falar algumas pra vocês, sentiram um gostinho E bora lá todo mundo pra mais um episódio Bom galerinha, eles acrescentaram no dossier vários dinossauros diferentes Ainda não foi acrescentado no jogo, eles sempre mostram os dossiers de vários dinossauros Mas só depois de, sei lá, muito tempo, eles acrescentam o dinossauro Vamos explorar aqui um pouquinho esse servidor? Vai ser novidade gente, porque eu tô level 1, eu acabei de bater numa árvore ali e ganhei level Aqui esse servidor ele é 30x, bem rapidinho mesmo Nossa, ganhei muito level Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver Não dá pra ver aqui uma diferença Aqui gente, eles acrescentaram então a plataforma do Preciossar Também é uma outra novidade E tem também armas Umas armas diferentes Você tava vendo aqui que tinha um cara de passarinho por aqui, hein Tem que tomar cuidado Nossa, é cheio das casas Cheíssimo, cheíssimo Eu vou bater aqui, só pra vocês verem Bate aqui, já ganhei level É muito louco isso Muito louco, muito louco Eu pego aqui as coisas É o upo de level, vamos ver Não, só bate na árvore, o P de level Só árvore que upa de level E eu pego tanta coisa aqui Tá vendo ali gente, tantão de coisinha que eu pego Eu já posso domar dinossauro aqui e andando por aí Isso que é o massa Legal de tudo isso Eu domo aqui rapidinho e ando por aí Ah, você vem que precisa de level Eu quero estamina Eu quero isso aqui Dano Sangue Nossa, já upei de level 20 já Que isso minha gente É muito rápido Gente, eu já tô no level 60 Que massa Bom, eu vou fazer aqui algumas coisas Liberar algumas coisas necessárias Galera, eu já liberei muita coisa E achei algo novo aqui São as balista Balista tur Esse aqui que eu quero fazer pra mostrar pra vocês Balista turret E balista bolt Isso aqui já é diferente Não é a de ferro Que é aquela outra de tiros O que é bacana Como esse servidor aqui é pvp Dá pra gente testar aqui Nossa, eu tô liberando tudo Tá muito massa isso Vai dar pra mostrar muita coisa pra vocês Bom, gente Já liberei Bastante coisa Mas Eu vou upar de level muito rápido Já upei de level Vou batendo aqui E vou upando de level Tá Ó, vou upando de level Isso é bom Porque aí Já dá pra me mostrar Muita coisa pra vocês É, a minha intenção aqui É mostrar mesmo pra vocês As coisas Ó, que Elevador Agora tem elevador Que da hora Ha Eu quero liberar isso aqui também Eu quero liberar Só que eu tô sem ponto Ha Que mafa Gente, era isso que eu queria Nossa Bom, é Uma forma de upar bem mais rápido É domando algum bicho Seria bom se eu domasse Algum herbívoro Bem bacana aqui Vamos ver O timing daqui, gente É muito rápido Será que eu pego um para-assar mesmo? Não sei Ah Macaquinho Eu vou domar um macaquinho Aqui o macaquinho Ah E tem um bicho chato Querendo me pegar, gente Sai, bicho Nossa Que bicho chato Galera Do céu Esse servidor Chega A cento E não sei Quantos de level É Vai ser bem rápido Pra mostrar pra vocês Aqui Era onde tinha Nossa Base Lá no servidor Olha que massa Eles fizeram uma base aqui Oh, gorila Galera Será que eu consigo domar Esse bicho aqui Esse aqui é o melhor de todos Olha lá Olha, ele pegou Quanto que eu tô Uh Vou domar ele rapidão, gente Que da hora Eu vou andar de gorila por aí Muito melhor Ah, e Eu não sei porquê Mas de repente Ficou muito ruim É Tá vendo aqui Que não tá carregando direito A textura Eu caí Muitas vezes Aqui do servidor Bom Vamos 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 Gorila Vai Por favor Para só Para só Oh, só mais um Só mais um Só mais um Só mais um Eu amo você Vem aí pra mim Coisa bonita Vem, vem Ai, eu fico tão emocionada Olha isso Oh, damage Não Sai bicho Sai bicho Sai bicho Sai bicho Sai bicho Me erra Me erra Me erra Me erra Por favor Vai, vai Oh, meu primeiro 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 Vamos Vai, vai Vai, por favor Oh Vamos Yes Pé Grande Meu pé Grande Lindo Te amo Te amo Te amo Que da hora Gente Agora sim Eu vou poder andar por aí No, bem melhor No Com esse dinossauro Que vai ser bem melhor Andar por aí Aqui Não tem gama, tá Não tem gama E Eu acho que deve ser destrutivo É PVP Deve ser destrutivo Até queria tentar destruir Algum lugar Só pra testar Pra ver se é Ó Tipo assim, ó Ah, é assim Olha lá Tá vendo Ali, ó Stonehall É Tá destruindo ali Beleza O tenso Que pra mim Andar por aí Ah Como não tem gama Eu tenho que usar Isto Daqui Tá Mas Como aqui é PVP Também é super perigoso Você andar por aí Com isso daí E eu estou upando Muito de leve Vou melhorar Aqui É Meu sangue Vou ter muito sangue Pronto, galera Eu já mexi em muita coisa Eita Tem uma ave de alguém aqui Casca fora Depois Da treta Os bichos daqui São muito fortes Tá louco A treta aqui É bem grande Imensa Ah, e eu que estou super despreparada Com o meu gorila Eu levo pra baixo Onde eu vou Tem spin Onde eu vou Tem Tem alguma coisa Eu hein, que medo Mas é tipo assim Perdeu Você tá nem aí Você Dorma outro É isso daí Tá nem aí Queria aquele macaquinha Nem O macaquinha Foi-se embora Gente Olha as casas dos caras Tudo Turret Tudo de metal Mamute Tal Eu hein Que medo Desse lugar aqui Olha Que leva isso aqui Que leva você 28 Não Eu tô voltando aqui Porque eu preciso De um lugar Perto da praia Pra Poder pegar Óleo E fazer As coisas Pra mostrar pra vocês Das atualizações Eu vou jogando aqui E agora eu mostro pra vocês Já feito Nossa, é muito da hora Andar assim Galera Olha ali Tem arma Aquela arma Quer matar o meu bicho Quer ver? Ó Ai Ai Atirou nele Coitada Pensa isso Como é que faz Pra destruir aquilo Nossa Deve ter um zilhão De arma De tiro lá dentro Eu tava querendo Achar um localzinho Aqui Bom Pra ficar Mas Tá um pouco Difícil Porque Tudo quanto é lugar Onde Olha o macaquinho Macaquinho Ah galera Deixa o macaquinho pra lá Ele é chato Pra domar Então Vamos Pra outro lugar Ai 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 gente Os caras do mar Aqui tudo Não tem como Avançar aqui É tiro pra tudo Quanto é lugar Que é isso Olha aqui gente Tem alguma coisa Aqui Que eu passo E faz barulho Ó Quer ver? Não fez barulho Agora Eita Se eu tivesse Coisa pra domar Tem que Rex Pra mim Rex Ah Ah Eu quero Que que é isso Eu Tattoo Oi Rex Rex Vai morrer Level 20 Baixo Que que é aquilo ali? Ah É alguém Ele tá comendo alguém Sai Rex Sai Sai aqui Eu sou herbívoro Eu não consigo Legal Eita Seiscentos e tantas Carnes Tá louco Vou jogar isso tudo fora Eu hein Não quero isso não Tem um cara na águia Parado ali na frente Vazado aqui Antes que ele Resolva andar Por aí Gente do céu Tem um cara aqui A única coisa que ele pode fazer É me pegar Jogar Será que vai fazer isso? Vai Mata Tutu Mata ele Sai fora Vem cá Pra você ver Nossa O piteiro dele É muito Vai Gente Gente do céu O cara me pegou E eu Gente O piteiro dele Leva Que medo Tá louco Nunca Gente Eu tremi Nossa Lembrei Da época Do oficial Ah E Eu não mostrei Pra vocês Mas Eu já fiz Um monte De coisa Aqui Muita coisa Mesmo Eu tô lotada De ferro Não consigo Nem andar Agora Valeu Nanda Valeu Porque eu tava pegando Pedra Pra fazer Não sei o que Ah Eu ia fechar Ali Galera Até que enfim Eu consegui Gente É difícil Pra caramba Fazer isso aqui Vocês não tem Ideia Do tanto Que é complicado E eu já tô No level Muito alto Eu não sei até que level Que é esse servidor Eu tô no level Trezentos e tanto Trezentos e noventa e seis Eu tô Me dando um monte De Sangue Dano Sei lá Um monte de coisa Não sei mais O que eu upo aqui Beleza galera Agora Eu não faço Minha ideia De como é que Funciona Eu Eu vou fazer o seguinte Como eu quero Proteger Meu dinossauro Eu não vou mexer Em nada aqui Eu quero só Protegê-lo Eu queria colocar Esse negócio Aqui em cima Opa Dá pra colocar Aqui em cima Oh Bacana Ah Vocês viram lá Um piteiro Dois piteiros Passando ali Ai Margentáveis Cuidado Bom Tá Beleza Agora Como é que eu mexo Nisso Prontinho galera Ah Tô aqui em cima Será que eu coloco Aqui flecha Como é que é Como é que eu Funciono Isso aqui Agora galera Vocês vão aqui Weapons Amo E craft Isso daqui Gente É Precisa de muito ferro Tipo Muito ferro Quando a gente faz Os outros Metaizinhos Acho que também Precisa de muito ferro Nossa Mas esse aqui Precisa de muito ferro Prontinho Certíssimo Agora é só Configurar Oh Entendi Isso aqui É a gente que usa Não é automático Ah Legal Bom Pelo menos Vai ficar aí Pra enganar o povo Bom galera Espero que vocês Tenham curtido Esse episódio Vai ter a continuação De minha aventura Nesse servidor PVP Não se esquece De deixar aquele like Bem gostoso E compartilhe esse vídeo Um grande abraço E fui Do Besou Tchau 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 Tchau